Música Dando sequência a nossa série de entrevistas com os candidatos da Prefeitura de São Luís Hoje recebemos na redação de Imparcial para uma entrevista à TV IMPA O candidato do PSOL, Haroldo Saboia E para começar eu pergunto sobre a principal meta Caso ele seja eleito Prefeito de São Luís No seu plano que está sendo divulgado já durante a campanha Nosso principal objetivo é humanizar a administração de São Luís Criar uma economia transparente, uma cidade solidária Uma cidade onde haja a solidariedade e a participação Administrar com a participação do povo E humanizar a relação da administração com a cidade Nós vamos inverter as prioridades Vamos administrar para a grande maioria da população E não para uma pequena elite E acima de tudo Nós vamos administrar São Luís Com carinho, com dedicação Do primeiro ao último dia Quais seriam as metas assim iniciais? Você é eleito, começa por onde? Começa por todos os problemas básicos da população Asegurando o que a Constituição determina aos municípios Que o município administre a saúde pública Nós vamos fazer com que o Sistema Único de Saúde Funcione para a ampla população E seja mantido público, gratuito Também que a escola fundamental seja assegurada e pública Escola pública para as crianças de 3 a 14 anos Como fazer para elevar o indicador de qualidade de ensino Da capital do Maranhão? Dando oportunidade de aperfeiçoamento Aos professores da rede municipal Dando cursos e sobretudo Bem remunerando aos professores da rede municipal de ensino E jamais, jamais deixar as crianças fora da sala de aula É um verdadeiro crime Uma prefeitura, uma administração Deixar meses e meses Milhares e milhares de crianças De 10, 11, 12, 13, 14 anos Sem escola Porque essas crianças Muitas das vezes Seus pais, pai e mãe Trabalham fora e elas ficam em casa Sem o acompanhamento de pessoas adultas Expostas à marginalidade À droga E até mesmo ao claque Isso é um verdadeiro crime A criança tem que estar na escola Recebendo a merenda escolar Que o governo federal Com os recursos recolhidos dos impostos De todos os brasileiros A segurar a população E eu vou lhe dizer As escolas municipais ficaram Desde fevereiro Muitas delas sem aula E para onde foram as merendas Qual o destino foi tomado Para a merenda escolar Que deveria ter sido distribuída E não foi distribuída Porque não houve escola E outra coisa O prefeito se diz Diz e propaga Que ele distribui fardas Isso é obrigação por lei federal A lei federal da educação Determina Que na escola fundamental Sejam distribuídos Por ano Duas fardas Dois uniformes para as crianças Nós vamos cumprir a lei Invertendo as prioridades E com generosidade Nós temos que ter Um olhar humano Para a nossa cidade Nós temos que ter Um olhar Humanizar as relações Nós temos que preservar O nosso meio ambiente Não permitir Arodo Hoje nós temos Um dos problemas mais sérios Da cidade de São Luís Chama-se trânsito Uma questão que está sendo colocada Não só agora Mas já vem de longo tempo E cada dia A gente percebe Que o sistema viado De São Luís Ele realmente está impraticável Para o tanto de veículo que existe Qual seria a sua meta Nesse segmento? Há vários estudos Que dizem E indicam caminhos Que o trânsito Pode ser melhorado Mesmo antes Que as grandes obras Necessárias E urgentes Sejam realizadas Eu vou citar um exemplo Há um estudo De um aranhense Que fez Uma dissertação De doutorado Na Espanha Que ele Ele provou Por A mais B Que nós podemos Reduzir A frota de ônibus Do transporte público De São Luís De 1.200 ônibus Para 750 Melhorando a qualidade Do serviço Como? Redistribuindo As linhas de ônibus Essas linhas Muitas delas São superpostas Várias linhas Passam pelo Mesmo trajeto E muitas áreas Da cidade Não são atendidas Por linha Por qualquer linha Que seja Nós temos que Redistribuir Melhorar a qualidade Dos ônibus E sobretudo Acabar com Cartel Nós temos Em São Luís Meia dúzia De empresas De ônibus Que há 30 40 50 anos Mandam na prefeitura Não é a prefeitura Que manda Nessas empresas Que regula Essas empresas São essas empresas Que mandam Na administração Municipal Hoje a cidade Padece também Da questão Ambiental Relacionado Às praias Por exemplo E até O abastecimento De água Hoje essa discussão Veio à tona Em razão Da ação Proibitiva Contra o uso Das praias De São Luís A sua administração Caso seja eleito Como verá Essa questão Nós denunciamos Isso já Desde maio Quando fizemos Nosso programa De sessão Partidária Do pessoal Nas televisões Do Maranhão E nós indicamos A CAEMA Vai todo mês A sua casa Todo mês Ela leva a conta De água E de esgoto Mas não vai Todo dia A água Para a sua Torneira A CAEMA Não atende O que é exigência Por lei E por contrato Que ela faça Que ela é de assegurar O abastecimento D'água E muito menos A coleta E o tratamento Do esgoto É por isso Que nós estamos Com os nossos rios O Ribacanga O Rio Anil Totalmente Poluídos E em consequência Disso Também Toda a Orla Maranhense Todas as nossas praias De São Luís Também estão Condenadas A poluição A outra questão É a questão Ideológica Partidária Em relação Ao pessoal É um partido De esquerda Dentro do sistema Que a população Não está entendendo Eu acredito Muito até Quais são os limites De esquerda e direita Hoje Na política Não só de São Luís Como a política Do modo geral Como é que você coloca O seu partido Dentro desse contexto A sua candidatura Aliás O que a população Não entende É que durante Mês e meses Se propagando Foi propalada Aí a ideia De que havia Cinco candidatos Que se juntariam Em torno De uma só candidatura E no final das contas Os cinco candidatos São candidatos E o que nós vemos Um candidato Que votou No 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 Prefeito Fez campanha No João Castelo Para prefeito Agora Tem o apoio Do Flávio Dino Que foi derrotado Pelo João Castelo Nas eleições passadas Isso é que a população Não entende A população Não entende Essa mesmice Da política Da 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 política E politicária Uns estão juntos Hoje estão separados Amanhã O que a população Quer E a esquerda e a direita Como é que fica Nessa situação A esquerda e a direita É uma ideia Que existe no mundo inteiro A direita É aqueles que não querem Mudar a vida Que não querem mudar O mundo Que não querem Distribuir a riqueza E a esquerda São todos aqueles Que sonham Por um mundo melhor Mais justo Mais transparente Onde Onde cada um Ao nascer Tenha a mesma oportunidade De qualquer um outro Que ninguém ao nascer Seja condenado A pobreza A vida inteira E que ninguém Ao nascer Seja Escolhido Para ser rico E para explorar A grande maioria Da população Nós temos de sonhar Com as nossas utopias Nós temos que pensar Num mundo justo Solidário Transparente Limpo E que preserve O meio ambiente Para gerações futuras A humanidade Hoje Com 7 bilhões De habitantes Ela Apenas Tem uma obrigação Educar Os seus filhos E preservar O planeta Para as novas gerações Que virão Candidata Doutor Saboy Muito obrigado Pela sua participação Aqui no nosso Na programação Da TV Impa Obrigado a você Borja Obrigado a TV Impa E obrigado a toda A redação do Impa Que muitas das vezes É compelida A ouvir Só a mesma Ladainha Dos donos do poder Mas uma ideia nova Está surgindo Em São Luís E com certeza Em São Luís O caminho é pela esquerda O caminho é pela esquerda